Fala aí galera, estamos voltando com mais um Vamos Jogar XCOM E dessa vez aí, como eu prometi, vamos tentar fazer ali um ataque no HQ exaltado Eu ia dar uma pesquisada aí como que funcionava isso antes de fazer merda Mas eu joguei o dia inteiro aí com o Dino Play, aliás vou soltar o episódio de hoje Tem episódio aí pra 10 dias, a gente jogou muito mesmo Cruzeiro de Kings 2 vai sair logo depois desse vídeo, às 11 horas Então, vamos lá né, Convert to Operations Tá, temos 3 países aqui O Japão tá ficando até exaltado Ué, Austrália tem canguru, velho Se eu fosse exalt, quisesse fazer uma conspiração, eu tentaria roubar os cangurus da terra Então vamos lá, cadê, qual que é, X? Atacar um país que não esteja escondendo aí a base da exalt vai fazer com que esse país saia do projeto XCOM Tem certeza que quer fazer isso? Ixi É Vai Ah, aí sim, aí, achamos Então, tá, 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 beleza É, rapaz, sabia, cara Exalt tá aí pra roubar nossos cangurus, por isso que eles tão atacando a excom Tem outro motivo, cara Pra que que ele ia atacar? Só isso Tá, é uma missão um pouco difícil, pelo que eu me lembro, né Então, coronel é bem-vindo Acho que eu não quero dois snipers, tem muita parede Tenant Vai, lieutenant vai Ela é o suporte que ainda não serve pra muita coisa, né Então vamos tirar, tirar os itens de que não tá perto também Aliás, cadê A Andrea Fox tá na 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 enfermaria Então não vai rolar Vai ser o Zang mesmo Opa Zang, Zang, Zang Não usa essa roupinha aí não, cara É toda polante Vai usar o Mech Sentinela aí de Não, ele tem o Warden, né Que é o da outra que tem lançar chamas Não, o Sentinela que tem lançar chamas Eu acho que eu vou usar o na Sentinela Porque ele tá mais upado, então ele é um pouquinho mais forte Mas eu não queria usar esse aí com ele, né Eu prefiro o Sokama Mas tudo bem, vamos usar esse aí E aí depois quando eu puder upar aí o Mech que ele usa mais Beleza Então vamos lá Nossa, ficou da hora, hein Essa cor dele ficou muito louca Tá, eu preciso de Quem tinha? Não, squad aqui também Dois squad Não, squad não Tira aí a arma de todo mundo que não tá perto Eu quero Eu quero Suporte pra curar a nossa galera Major pena 85 de Will Bom Aliás, peraí, 85 Acho que dá pra Major pena Cadê Como é que é comparado com o Zang? 88 85 Ah, o Zang é melhor, hein Tá, bota o Zang aqui Beleza Vai ser o líder de esquadrão E o pena vai ficar ali no canto Cadê Floyd? Bota umas armas decentes nele, né Esse cara é de suit Acho que não precisa não Ele corre pra caralho Ahm Plasmão ali Laser pistol Laser pistol vai Ahm O que mais? Scope E logicamente, né Tem que botar os medkits dele Opa, será que eu quero scope? Queria ter uma flashbang, né? 8 mais 4 ali Não tem tanto HP assim, não Tem não, né? Tá Ahm O que mais eu boto? Assault Bota Fodona O FCL Kelantum suit Pra você correr bastante Vai de plasma rifle Plasma rifle é fodão Não, não precisa disso aqui não É de pistolinha normal Opa Ahm Armadura foda E que mais? Que mais? Scope Pode ser o scope Beleza E cadê esse cara aqui? Também é fodão, né? Tem que botar esse Kelantum suit nele Bota aí o sniper laser Laser não plasma Tola laser Scope Olha, 108 de mira Que delícia Outro medkits? Vai Leva o medkits aí então E o último O que eu escolheria? Sault Heavy Heavy é bom, hein? Não tem nenhum Heavy aqui Denise Reis É, ela tá Ela é coronel Mas não sei se eu preciso De mais um coronel Podia pegar mais um Heavy Menos Vamos pegar Shannon Myers Tá com esse capacete sexy aí Tá Beleza O que que eu boto aqui? Cadê? Foulx O que é bom? Granada Não é um granada, não Pegar, pegar, pegar Pegar Fiber Ela tem pouco HP na 6 Mais 6 Então tá Todos prontos? Todo mundo pronto Bora lá Beleza We have visual Bora We are on route to Exalt's headquarters Cara, o Zang vai dormindo This complex downtown Beleza Fechou Fechou Sim, sim, sim Eliminar os exaltados Aliás Vamos pegar o que tem Mimetic Skin Pra ir na frente, né? Então pena Chega ali Chega ali, ó Do outro lado Mexa Você já vai invisíveis Um pegando o outro Eita Porra Eita Quer dizer, então que ele vai com o pé na janela, assim, literalmente, né? Não é modo de dizer, não Então vai ali pro canto Tem dois caras bonzão aí nos cantos Beleza Aqui desse lado Vamos lá Eita porra Isso me dá um susto, às vezes Tá, vamos pra cá Ah, você Você pode ficar aqui, ó Você é sniper mesmo? Então tem um campo de visão daorinha ali E o Zang vai aqui junto da galera Tem que entrar muito ali na outra porta Que a gente não viu, né? A gente só viu Aqui tá o Pena ali Beleza Opa Achamos o inimigo já Eita porra Opa Dos dois lados, hein? Eles não foram detectados, é isso? Eita Pelo jeito, não Posso tacar uma granada lá, será? Não, né? Tem caminho Tá, vamos chegar aqui, então, no canto Agora foi isso, né? Agora foi isso, né? Não o que eu chamaria de vencer a estratégia Tá Zang, você conseguiria acertar os dois, será? Quando lança chamas? Tá meio espalhado Vamos ver, velho Quem sabe, né? Quem sabe Eita porra Aí fodeu Tem dois aqui do lado, né? Então acho que dá pra soltar aqui neles Cadê, cadê? Flamethrower Dá pra se pegar os três, será? Espera aí, vamos ver Vamos mudar essa câmera Cadê, vamos vá, 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 vá Diz a lenda que pegou os três Vamos tentar? Dois, três Linda, cara O cara entrou em pânico ali Outro entrou em pânico Eita Estou perdendo o controle da situação Geral Tô panicando aí, velho Olha os caras andando no meio do nada Aí sim, cara Aí sim Zang mandou a ver Cara, quem mais também pode fazer, ó Ela tem uma granada Pode dar um dano da hora Pera aí Consegue abrir? Aí, abriu Agora Acho que tem mais Ah, não tem, né? Puts Não vai dar pra pegar todo mundo Pegaria com o Zang também Mas não tô afim de dar cinco de dano nele de graça Apesar de que, né? Cinco de dano no Zang por Duas kills Vamos ver, vamos ver Calma Você, o que você pode ver aqui? Vê ninguém, né? Então troca aí pra pistolinha E fica ali na frente Agora você vê uma galera louca, né? Tá Esse aí Sense consegue matar Vamos ver Matou um Beleza Você poderia dar uma flanqueada ali De louco, assim Tipo, ir pra cima Mas não sei se eu quero fazer isso, não Você chega aqui no canto Tem que tomar cuidado aí pra também não pegar fogo na cover que eu tô usando ali Vai matar ele Target disabled Beleza Você 40, 60, 1 2, 20% de chance de matar no crítico Vai, tenta, vai Tem um daninho legal E desse lado aqui, né? A gente tá meio que Perigoso, né? Pode ser flanqueado nesse campo Se eu for mais pra frente também posso chamar atenção Ela tem double shot, né? Então Se pegar ali, mata alguém E ele poderia Dar um flashbang Sim, sim Boa ideia Vamos ver se o flashbang pegaria os dois ali de cima Pegaria, pegaria, pegaria Não, pegaria Pegaria os dois daqui de baixo Tá, então eu vou fazer o seguinte Vou pegar o cara ali Que tá sozinho E depois eu taco o flashbang Nessa galeria Run and gun Vamos lá Vamos lá, vamos lá Cadê? Vou colocar a chance Vamos aqui pra trás Vamos, 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 vamos Beleza Tá flanqueando aí Dá um tiro duplo Só pra ter certeza que vai matar, né? Matou, nem precisava E Isso aí Dá um flashbang pra Garantir que eles não vão ser úteis Boom E agora a gente vê o que eles vão fazer, né? Regeneração Uia Regeneração e cura, velho Esse é foda For watch, né? Não pode acertar ninguém com essa mira ruim, né? Por causa do Foguinho, né? Que eu taquei Foguinho não, é um flashbang Olha a vingança do Zang agora, hein? Já tirou em mim, né? Minha vez Boom Boa, velho Nossa, tem uns quadros da hora ali em cima Tô, vai tentar matar agora alguém? Vai tentar Isso Cateado Olha que mancada Um cão ali Fugir Nossa Fugiu lá pra casa do caralho Ele pode atirar Ah, tem aquela skill lá de poder se mover e atirar Ele acertou a porra do Zang, velho Tá, hum, o que que eu atiro? Cara aconicado ali Vai dar um tiro nele Tá exposto Beleza Você Dá uma flanqueada ali Sim, sim É overwatch Mas eu esquivo aí Qualquer ataque Pela primeira vez Pela primeira vez Estou impressionado Eles até conseguiram replicar o Hologlobe Sim, sim, sim Replicaram o Hologlobe Tá Rapid Fire Gritou Gritou Não foi suficiente Agora foi O suficiente Beleza, velho Beleza Vai atirar ali Pd5 É uma chance meio Mais ou menos Qual é um tiro de bazuco Brother Rocket Ah, não Ali não vai destruir Porque tem um pilar Tá, vamos tentar atirar normal Um tiro Boa Outro tiro Vamos, vamos Não pegou Tá Esse aqui Poderia tentar Chegar aqui por trás Planqueando o cara E tentar matar ele Lógico que eu poderia ir lá Pra trás também Mas se eu for Já viu, né Não sei nem dizer o que vai acontecer Tá Ele tá com Pira nos dois Então dá pra ir Vai Se eu errar O outro termina o serviço Opa, tem cara lá embaixo Que eu tô vendo Mas ele não tá me vendo Senão ele já tinha corrido Matou E, e, e Dá um tiro ali Então tá, né Beleza Dá um reload aí Vai se consertando, né Zang zangado Chegou uma galera aí Tá, posso tacar fogo Naqueles dois de baixo Tem mais um aí em cima Uh, ele tá Tá visível sim, cara Tinha que não Não era parte do combate Ai, caralho O Pena Tá, tá, tá Tá na roça Tá na roça Tem que ir pra trás Segura Tá bom, tá bom Muito bom Tá, tem que matar Aquele cara safado E tem que Botar fogo Nesses caras aqui embaixo Então eu vou Correr aqui pra baixo Corre ali Relaxa que o Zang é Tancoso Eles parecem Requer um grande Arrata de tecnologia Na parê com a nossa própria Beleza Certo aí O que que ele tá mirando, né Vamos ver Um, dois, três Aí tem quatro aqui atrás, tá Mas vamos tacar fogo Nesses aqui, né Que tão na frente Vai Sim, sim, sim Pânico, blá 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 Atire aí em quem você pode, né Muito bom Muito, muito bom Uma é boa pra matar E a outra é boa pra Terrar aí com a moral do time, né Curtir Vai Atire no que tá flanqueado Outro do game Já Elvis Tem run and gun? Não tem run and gun Tá, então vamos Chegar aqui na frente Atire aí em quem você pode, né Se bem que podia ter flanqueado Mas tudo bem Ah, o cara ali panicado Tenta dar um tiro duplo Tiro duplo, vai O cara parece tão pequeno daqui Eita Pegou Nossa, tá nervosa Tá Aqui Aqui não, né Vamos pra lá E nosso sniper Sniper, sniper, sniper Eu botaria ele Pede que eu não chame Vai Vai ali naquele canto Pé na porta Preparado aí pra tudo Consertando Os caras panicados Só vão ficar Atenção As forças hostiles Have reached the facility Ué, ele andou panicado É isso? As forças hostiles Have reached the facility I'm alright Mas não era pra ficar panicado Bom, o Zang vai Minha vez, tio Boa Tareado hostiles Eliminado Esse aí Taca grana Nossa, os caras ficam em pânico Só um turno Não é igual Nosso pânico não Nosso Fica quase permanente Enche de saco Tá, vamos Chamar uma galera Ela pode dar um running gun Ali Pra flanquear Será que ela consegue Enxergar dali Tá, vamos lá Running gun Espera que consiga Enxergar dali Pelo jeito Eu acho que daria Mas vamos ver Não deu Porra, viu Tá Sniper Sniper poderia matar Num tiro ali Mas Tem alguém que precisa De XP Pena não tá no máximo Ele poderia ganhar Uma XP Então Onde que eu boto ele Deixa eu ver Pô, se não tem muito lugar Ficar ali Num aberto Tá meio embaçado Vamos ficar no aberto Vai Vai Tu tem uma mira boa Atira lá Beleza Agora todo mundo Overwatch Não quero Descobrir ninguém Nesse torno O Zang consertou Quase que todo O dano que ele tomou Muito bom Tá Sniper 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 Que era bom Deixar tu Fica ali atrás Achou Por aqui Tengo algo Beleza O Zang tá sem bala Ali de Passar chamas Vamos soltar um Shredder Rocket Ali Vamos soltar lá Destruir toda a cover Que tiver Mas tem dois no pilar Também Não vai adiantar Muita coisa Um tá expostão lá Mas tem dois no pilar Tá Pena Chega aqui Tem um exposto Né Ah esse aqui flanqueado Também Bota o flanqueado Beleza Você 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 Pistolinha Que não mata nem a fauna Então Se fosse uma pistola plasma Eu tinha matado Tá Quem mais poderia Isabel Isabel Tá precisando aí matar uns caras também Tá nível baixo Onde é que eu boto ela Ficar seguro pra tirar Esse aqui Assim flanqueada Não rola Né Então troca de arma Não precisa ser uma arma poderosa É só pra dar um tiro Nossa parecia Nossa tá O item né Que tá na mão Não mudou Só Mudou a arma A aparência ali A imagem Não mudou Zoadaço Tá bom Chega aqui Tá vendo ali Não tá vendo ali Vamos onde é que eu vou Ficou bom O Zang Talvez consiga Consegue Desconsegue Vai Fica ali Vai Não Tá com cara de ser o último grupo também Bem pertinho Dá aquele tiro Vai Aquele tiro Vai Vai Hum O tiro ele deu A arma que falhou Não foi suficiente Só tem Ti Tá Então vai dar um One Gun aí Chega um pouco mais perto Quem sabe não enxerga Mas eu acho que não vai enxergar Não Hum Ali atrás vi Ele vai atirar no Zang Que é mais próximo Tem maior chance de acerto E nada Tem maior chance de acertar Não tem maior chance de acertar Não tem maior chance de acertar Repetindo As forças pastelas ainda estão ativas Dentro da faculdade Sim 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 E agora é o protocolo de segurança Omega Vamos colocar alguém que precisa de XP Opa Ela precisa de XP Mas Essa aqui está a nível mais baixo Então Vai lá Faço a XP 42 E com isso 42 também Por que não Errou Errou Tá Vamos 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 Podia soltar um míssil E acabar com tudo Mas não Vamos Vamos andar aqui Vai lá Atira Se todo mundo errar Eu pego alguém Alguém que não preciso Mas Pena precisa mais ou menos Coronel Só coronel Sobrou Então é o Pena Melhor aí Candidato Matou Isso Nosso afiliado local No WFXS Indicam que um fogo de fogo eléctrico Foi reportado perto dos altos Dois de um grande Ombro de oficina Dentro da cidade As sources indicam Que os primeiros Respondentes estavam na scena within minutes So far There have been no Reported injuries In light of the reasoned events Taking place around the globe It's certainly reassuring To know that our Emergency services personnel Are still putting Your lives at risk To deal with these Situations as they arise Disfarçando Exalt Some credit They managed to hide Their primary facility In plain sight Então né Imagina a história Oficial aí Que pegou fogo No topo de um prédio aí E as autoridades Conseguiram chegar lá Bem rápido Tipo Ninguém nem sabe Nada de Exalt Nem nada do tipo Que pegou fogo Beleza Chegando aí Que a gente pegou Promoção Então vamos promover Ela pode Lighting reflexes Adoro Adoro Beleza Apertou aí Esperamos arte Artefato Exalt Tecnologia Exalt E armas Comandante Opa Exalt Tecnologia Exalt E as restrições Estão em esconder Não deveríamos ter Nenhuma necessidade Para a nossa Operação de Covert Eu acho que É hora de refocitar Nossos esforços Nos próprios alienígenas Então né Parece que Exalt Agora para de funcionar E os índices Que a gente achou Também pode ser vendido Por recurso Cadê Tem coisa danificada Aqui pode vender Não vale nada Não dá pra fazer Nada com isso Staces Danificado Aliás Todo Staces A Surge Ele também não serve Para nada Esses tanques Não sei se eles tinham Ou se a gente achou Agora Danificado Pode destruir Vision Core McToy Exalt As armas Exalt Ali Arte Acho que Não tem nada Pode vender Artefato Também não vale nada Pode vender Quer dizer Vale vale Isso aí também Pode vender Então se quiser Uma graninha legal Nadando em dinheiro Praticamente Parece que o Pânico Global Também caiu Tá tudo azulzinho E agora A gente tem que se preocupar Mais com o pessoal Exaltado Que é muito bom Então vamos ficando por aqui Se vocês gostaram Deixe seu like Se vocês tem interesse Com conteúdo desse tipo Se inscreva no canal Valeu e falou Tchau 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 Tchau